Gil, terceiro lugar, agora com um carro diferente do Rally das Camelhas de há dois anos, o que é que achaste da prova e fala-me também um bocadinho depois do carro. Sim, o terceiro lugar, nós aqui efetivamente estávamos a correr contra os nossos adversários diretos, eram dois R5, não é? É sempre difícil, o nosso carro é um pouco inferior. O ano passado experimentamos um R5, estaremos um R5 e aqui tínhamos conseguido fazer o segundo lugar, este ano um terceiro, eu acho que nas três edições do Rally das Camelhas nós ficamos sempre no pódio, o que é excelente, de correr em casa, de estarmos a fazer um Rally em casa e agora podermos estar com a nossa viatura, com os nossos patrocinadores, com o Dacia, divertimos-nos muito, 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 nos troços de Sintra, principalmente nos ganchos, logo a subir, logo de manhã, eu acho que demos um bom espetáculo ali, durante todo o Rally e é muito bom, é muito bom poder estar a correr aqui em casa com o Dacia. E o carro? Deu para crescer mais um bocadinho com este teu novo carro? Basicamente não tens muitos Rallys o ano passado, estriaste-te o ano passado em Castelo Branco, segundo me lembro, já tens alguns Rallys em cima, mas ele ainda precisa de trabalho? Sim, o carro efetivamente precisa de bastante trabalho, é um carro, é um projeto único no mundo, como nós já falamos, não é? E nós temos vindo aos poucos a melhorar e a melhorar a performance do carro, em termos de poder explorar mais e tirar mais contrapartida, mais dividendos, tirar mais sumo, retirar mais sumo deste carro. Nós estamos a melhorar, na terra já melhoramos, na última prova em terra nós já sentimos muita evolução, aqui em asfalto também estamos a sentir bastante evolução em relação ao último Rally que tínhamos feito, que já foi quase a meio do ano passado, de asfalto e estamos agora em asfalto novamente, e vamos ver, prova a prova, a tentar ir melhorando e tentar aproveitar mais o carro para conseguirmos estar mais fortes. Este ano o CPR já tens outros carros que são mais ou menos semelhantes ao teu, que já dá para andar ali numas lutas que podem ser interessantes? Sim, nós no último Rally na Terras da Abobreira tínhamos os Suzukis, os Rally 4, os Suzukis de Espanha, efetivamente estavam com um ritmo muito superior a nós. Há mais uns carros mas nós não conseguimos saber se é idêntico, se não é, são categorias diferentes e podemos andar ali a criar lutas e vai obrigar-nos a explorar mais um bocadinho e a tentar sermos um bocadinho mais competitivos e mais fortes, também é bom para nós podermos evoluir e crescer como pilotos e tentar explorar mais o carro. Obrigado.